Logo, Tenório Cavalcante, a voz coroense Jardinha, me ensina a usar a letrinha Sem escrever qualquer palavrinha Com o número de FMK Pediria, quando for gente grande Tia, eu vou lembrar de você Me ensina a desenhar o futuro pra eu vencer Tia, que Deus te ilumine Eu vou orar por você De uma vez você viu Com teu saber Me ensina a viver Diretorinha, vou ler você É a tia Me ensina a usar a letrinha Sem escrever qualquer palavrinha Com o número de FMK Um dia, quando for gente grande Tia, eu vou lembrar de você De uma vez você viu Com teu saber Dia, que Deus te ilumine Eu vou orar por você De uma vez você viu Tia, que Deus te ilumine Tia, eu vou lembrar de você Aplausos Blog Tenório Cavalcante Blog Tenório Cavalcante A voz coroense